Olá pessoal, começando hoje aqui mais uma análise para o canal. Esse vídeo vai ser até curto, mas eu acho que vai ser um produto bem interessante que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Eu fiquei bem empolgado quando eu vi a divulgação desse produto aqui. Esse daqui é um daqueles brindes pessoal do McDonald's, ele foi lançado lá na China para comemorar os 40 anos do Nugget, do Chicken McNugget. Lá na China, que foi lançado em 83. Então agora em 2023 ele fez 40 anos. E aí eles tiveram uma ideia bem legal, que eu adorei, que foi lançar o Tetris em formato de Nugget. Então é um Nugget gigante aqui, ele é quase do tamanho dessa caixinha. E tem um minigame do Tetris, igualzinho àqueles que a gente tinha, aqueles jogos aqui no Brasil de 99 em 1, né? 999 em 1. Só que esse daqui tem apenas o Tetris e é um produto licenciado, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês, dar um zoom na câmera. Aqui na parte de trás da caixinha tem aqui a Tetris Company e até o nome aqui do criador, né? O Alexei Patinov. Eu acho que é assim que fala o nome dele, eu não sei falar que é em russo. Então é bem legal que é um produto oficial e licenciado do Tetris. O produto oficial, né? Então está aqui a caixinha, como ele é vendido lá na China. E não foi nem caro, pessoal. Foi R$ 47,00, se eu não me engano, com o frete e o imposto. Eu achei que foi um preço bem acessível. Se eu não me engano, lá na China, ele saiu no McDonald's custando R$ 23,00, né? O preço que o pessoal estava pagando lá. E eu aproveitei também, mostrei até no vídeo, que eu peguei também essa sacolinha aqui. Se eu não me engano, é uma outra opção de brinde lá que eles vendem no McDonald's, né? Geralmente o McDonald's sempre lança alguns produtos para a gente comprar junto com o lanche, né? Eu peguei ela porque eu achei bem bonitinha e também estava um preço bem legal. Acho que saiu R$ 17,00 com o frete e o imposto. Então eu achei que valia a pena pela qualidade do produto. Então vamos fazer aqui um unboxing para a gente conferir aqui esse nugget como ele é por dentro. Então tá aí, pessoal. Dá para ver que ele é bem grande. Apesar da caixinha ser pequena, ele ocupa praticamente todo o espaço aqui da caixinha. E por ser um nugget, a gente imagina que vai ser menorzinho, né? Porque aqui no Brasil o nugget tem um tamanho mais ou menos assim. E esse bichinho aqui é bem grandão. Ele está bem levinho, parece que realmente está sem a pilha aqui. Eu vou pegar uma que eu botei para carregar. Se não me engano, ele pega duas pilhas palito, tá? Mas eu achei bem estranho, é bem engraçado mesmo pegar aqui um nugget de Tetris. Eu gostei bastante. Eu adoro produtos diferentes assim, engraçados. E também veio aqui, pessoal, acho que é uma cartelinha de adesivos. Que geralmente os brindes, os produtos do McDonald's acompanham a cartelinha de adesivos para as crianças brincarem, colarem, né? Então tá aqui a cartelinha, vem vários adesivinhos aqui com os produtos do McDonald's, bem bonitinho. Tem também aqui as letrinhas soltas. Acho que se a gente quiser personalizar e colocar nosso Mami aqui no produto, é legal que eles colocaram aqui normal o alfabeto, né? Para a gente poder personalizar em qualquer lugar do mundo. Não tá aqui em chinês. E para colocar a pilha nele aqui, eu vou precisar abrir a tampinha. Tem uma chave Philips aqui fechando. Bom, pessoal, na verdade ele já veio aqui até com a pilha. Uma pilhazinha aqui da China. Então eu já poderia ter ligado aqui ele para testar. Eu acho que é por isso até que ele vem com um parafuso aqui. Porque deve durar bastante tempo nessa pilha. Só que depois que eu vou testar aqui, eu vou retirar. Porque essas pilhinhas, ainda mais essas daqui que eu não sei a procedência de baixa qualidade, pode ser que ela venha a vazar e danificar aqui os componentes. É horrível quando essa pilha aqui vaza, que ela oxida tudo aqui por dentro e destrói o aparelho. Então vamos testar aqui com essa pilhinha que veio nele mesmo, para ver se ainda está com carga. Aqui atrás ele tem uma chave de liga e desliga. Vou colocar aqui na posição de ON. Já apareceu aqui uma imagem na tela. Eu acho que eu vou até retirar essa peliculazinha aqui. Vem um plástico, né? Protegendo a tela. Vou retirar ela. Então assim que eu liguei aqui a chave de força, já apareceu aqui uma imagem na tela. Tem aqui também na frente um botãozinho de pau. Se eu não me engano, acho que é para desligar e ligar a LCD. Essa tela, é claro que não tem backlight, né? É uma tela padrão daquelas LCDs que não tem iluminação. Ele tem aqui também um botãozinho, acho que é para ligar e desligar o som. Eu apertei o botão de pause aqui e já começou o jogo. Bom pessoal, eu testei aqui um pouquinho antes de mostrar para vocês. E não sei se ele realmente é um produto original por conta do Tetris que está aqui dentro. Eu assisti um vídeo de um gringo americano que quando ele liga o console, toca a musiquinha tema do Tetris. E nesse daqui não toca. Eu também achei estranho que aqui na tela inicial, ele tem aquele menu parecido com aqueles 99 em 1. Que tem vários joguinhos aqui diferentes para a gente colocar, sabe? Dá para colocar aqueles joguinhos que você atira e tal. Não é só o Tetris, como eu acho que deveria ser o original. É estranho porque toda a carcaça aqui do aparelho, as marcas e tudo, cartelinha de adesivo. Tudo parece que é um produto oficial do McDonald's mesmo, um brinde desses da China, tá? A qualidade está toda certinha, toda igual. Só o joguinho que está aqui dentro dele, que não parece ser o joguinho oficial do Tetris. Eu já vi muito comentário de pessoas que falam que geralmente tem as empresas que fabricam lá vários desses produtos oficiais. Mas quando acaba meio que o contrato, eles ainda lançam depois o mesmo produto com a mesma qualidade do oficial. Só que sem estar ali com o software oficial mesmo, né? Para não ter nenhum outro tipo de problema depois com a justiça e tal. Então pode ser também o caso desse produto aqui, né? A empresa que fabrica esse nugget de Tetris aqui. Pode ter fabricado mais algumas unidades para vender depois, mas sem estar aqui com o joguinho oficial do Tetris. Depois eu vou dar uma olhada em outros vídeos para ver se realmente é diferente esse joguinho que está instalado aqui nele. E outra coisa que eu não gostei nele, pessoal, que eu acho que é por conta do software que não é original. Quando a gente aperta esse botão aqui para cima, que na verdade é uma setinha rápida para baixo. Eu só não me engano é aquele movimento de drop, né? Para poder a peça cair de vez que tem no Tetris. E aqui não funciona. Nesse joguinho aqui básico mesmo, level 1, eu não consigo apertar esse botão. Ele não faz nada, tá? Eu tento colocar aqui para a peça descer rápido e ela não desce. Eu tenho que colocar para baixo mesmo, que ela vai descendo aos poucos, tá? Então se eu não me engano no Tetris que tem o softwarezinho, o jogo original, quando a gente aperta aqui para cima, ela cai de vez. Então ficou meio que sem sentido ter esse botão aqui. A não ser quando a gente liga e desliga aqui o console. Ele serve para a gente alternar aqui no menu, né? E alternar o level e tal dos jogos. Eu dei uma pausa aqui na gravação e fui pesquisar alguns vídeos de unboxing do modelo original desse aparelho aqui, pessoal. Eu já vi algumas diferenças até na embalagem. Aqui na parte de cima tem a logo do McDonald's na caixinha original. E aqui na parte de trás da caixa tem aqui nesse canto uma imagem do aparelho, tá? Então realmente essa caixinha aqui também está diferente da original vendida lá no McDonald's. Eu achei estranho porque no anúncio que eu comprei, as primeiras imagens que comprou realmente tinham o aparelhinho original. Outra diferença também que eu percebi é que no original tem aqui a logo do McDonald's nesse canto, onde aqui nesse aparelho fica a imagem de um menino. Então no original tem a logo do Mac aqui e também é bem diferente o joguinho em si, tá? É claro que é Tetris, do mesmo jeito que tem aqui, só que é um Tetris só. E também aparecem umas mensagens bem grandes passando aqui assim na tela. Eu dei uma pesquisada lá na AliExpress e vi que tem outros vendedores ainda vendendo esse produto, pessoal. E tem alguns que estão com preço bem mais abaixo, que eu acho que é essa versão aqui, que não é a original mesmo, com software original. E eu vi outras opções com valor mais caro, só que pelas fotos parece mesmo ser o produto original. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Eu até acabei de comprar mais um desse aqui, que pelas imagens e tal, quem comprou, eu vi pelas fotos que parece que é o original mesmo. Esse outro que eu peguei é o aparelho, mais aquela sacolinha ali original, então está saindo na faixa de R$55, mais a taxa, que eu acho que é uns R$10. E eu também dei mole, pessoal, porque esse daqui quando chegou, eu deixei um bom tempo aqui fechado para poder fazer o vídeo, tá? Eu não imaginei que esse produto aqui não seria o realmente vendido lá pelo McDonald's. Eu até vou abrir ele aqui agora para a gente dar uma olhada na placa, que eu também quero comparar com os modelos originais, para ver se pelo menos os componentes internos aqui dele é igual do original, porque eu acho que realmente pela qualidade aqui do acabamento e tal, parece ser o produto mesmo original, só o software e a caixinha aqui que tem algumas diferenças. Eu percebi aqui agora quando eu fui abrir que ele tem aqueles parafusos típicos de produtos da McDonald's, dos brindes mesmo, aqueles brinquedos, que é um parafuso que parece que é um triângulo, né? Eu vou tentar abrir aqui com a Triwing, que é o padrão da Nintendo. Eu acho que essa daqui vai encaixar para abrir aqui esse console. Mesmo retirando aqui todos os parafusos, parece que ele ainda tem algum tipo de encaixe. Eu vou tentar forçar um pouquinho aqui para ver se ele desencaixa. Consegui finalmente abrir aqui, utilizei uma pecinha de plástico para folgar um pouco, né? Porque ele tem um encaixe bem forte e se eu tentasse utilizar aqui qualquer chave de metal, ia estragar o plástico. Então vendo aqui essa placa, ela parece bastante com a que eu vi do original, que o cara desmontou. Eu vou mostrar aí um vídeo para comparar para vocês verem. Tem esse simbolozinho aqui, que parece ser uma ampulheta. Na original eu vi que tem uma escrita aqui branca e esse daqui não tem. Eu também vou remover aqui esses parafusos para a gente desmontar aqui e tirar essa placa. A LCD também parece que é do mesmo padrão. Ela usa aqui esse Rubble, essa borrachinha condutiva para fazer o contato da LCD com a placa. Quando eu estava pesquisando aqui sobre esse aparelho, eu até vi um gringo que modificou esse consolezinho aqui de Tetris, a versão original, né? Ele colocou aqui um LED de backlight nessa LCD que dá para fazer aqui. É só remover essa peliculazinha branca e colocar aqui um painelzinho, ligar na bateria. E ele também colocou aqui uma bateria recarregável, né? E colocou um módulo de carga tipo C, para não precisar usar mais pilhas aqui nesse aparelhinho. Então aqui está a placa principal, ela realmente parece com a original. Tem uns dizeres aqui que depois eu vou ver, vou comparar, vou mostrar para vocês aí se está igual com a placa original mesmo desse aparelhinho. Realmente tem aqui, pessoal, essa borracha é bem custom. Essa plaquinha aqui também no formato do Nugget aqui. Então eu até acho difícil, em tão pouco tempo, eles já terem feito um clonezinho desse brinquedo aqui do McDonald's. Pode ser mesmo isso que eu falei, né? A fábrica que fazia esses brinquedos aqui começou a fazer, tirando aqui a marca do McDonald's de dentro do software e também da caixa, para não ter problema jurídico lá, né? E também para poder vender para o mundo todo. E aí eles colocaram esse Tetrisinho genérico de 999 e estão vendendo como se fosse o original. E também faltou aqui, no original eu vi, que veio um folhetinho branco separado com algumas instruções de como joga aqui o Tetris. E nessa versão aqui não veio. Então está aí, pessoal, uma pequena análise para vocês e também um vídeo de curiosidade, né? Eu achei bem interessante esse Tetris em formato de Nugget gigante aqui do McDonald's. Um breed bem legal que saiu lá na China. É uma pena que realmente ele não parece que é um produto 100% oficial por conta do jogo que está aqui instalado nele. Parece que não é mesmo um joguinho oficial, mas todo acabamento aqui, todo produto em si parece que é um produto mesmo que saiu lá na China, um produto licenciado Tetris mesmo, oficial, tá? É pena que tem essa questão aqui do software. Então é legal também trazer esse vídeo aqui para vocês, testar e mostrar, porque aí vocês veem se vale a pena vocês comprarem ou não, tá? Eu fiquei um pouquinho decepcionado porque eu queria ligar ele aqui e ouvir aquela musiquinha mesmo oficial do Tetris. É uma pena que eles colocaram aqui um joguinho desse de 9,991. Esse joguinho de 9,991 tem vários baratinhos aí no mercado para a gente comprar até hoje. Eu até tenho uns dois ou três desse aqui na minha coleção que eu peguei por, sei lá, 10 reais no camelô. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de análise aqui, curiosidade do Tetris Nugget. Eu vou deixar o link desse produto aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada. Eu não sei se todos os vendedores ainda tem ele disponível, tá? Se era um produto mesmo que era vendido só na época lá do McDonald's, pode ser que ele tenha esgotado. Mas se por algum motivo a fábrica que fazia esses aparelhos aqui ainda continua fazendo, pode ser que tenha mesmo um monte lá disponível hoje e não seja realmente os produtos que são vendidos lá no McDonald's em si, tá? Então eu espero que esse vídeo tenha sido uma mão na luva para vocês. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão deixem nos comentários e até a próxima!